Olá os amigos que acessam o canal aqui é hora de um vídeo informativo o PagBank que é o PagSeguro trouxe mais cartões para ser aceito na máquina do PagSeguro, novidade agora sua maquininha aceita os cartões personal, convênio e trio mais, vamos lá ver, olá, você que vende com a maquininha PagSeguro vai gostar de saber que agora ela aceita também dois novos cartões com o personal convênio e o trio mais eu não conheço esses cartões, o seu cliente pode fazer compras em diversos estabelecimentos como mercados, pontos e farmácias, quer saber, porque isso é ótimo para o seu negócio ao aceitar novas bandeiras você atrai mais clientes, aumenta as chances de turbinar o seu faturamento o personal convênio e o trio mais já são aceitos em supermercados, açougues e pararias não fique de fora, parabéns para habilitar os novos cartões, basta atualizar a sua maquininha eu vou atualizar a minha, está vendo gente, tem que atualizar a maquininha, então no caso eu vou ter que atualizar meu PagFone, atualize já, divulgue os seus clientes e boas vendas e se precisar de ajuda, clica aqui, cartões aceitos somente em maquininha que possui leitor detalhe, é isso aí gente, o vídeo é informativo, novidade boa né, para o PagSeguro, ampliando os cartões deles, o vídeo é informativo, eu deixo os links aí do PagSeguro, Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, PagFone também deixo o link aí do MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G obrigado a todo mundo, comprei as máquinas, meus links no MercadoPago, é um link para as 4 máquinas, quando você compra as máquinas ajuda o canal, me ajuda e veja os comerciais que quando você vê o comercial, você ajuda o canal, quando você se inscreve, ajuda também se inscreve no canal, dá um joinha, estamos juntos, vamos em frente e foi uma excelente novidade para o PagSeguro tchau, tchau, um abraço e comentem